A regularização ambiental é dever dos donos de imóveis rurais no Brasil. O trabalho vai desde o cadastro das propriedades, a regularização das áreas de preservação permanente, como nascentes, margens de rios, tocos de morros, além do cuidado com a vegetação nativa. Após acordo firmado no mês passado com o Serviço Florestal Brasileiro, o Estado de São Paulo planeja maior facilidade para a regularização. O programa Agrolegal, lançado em 2020, vai contribuir com essa meta. Que seja um processo que facilite aos produtores rurais a adesão e a cumprir todos os procedimentos exigidos pelo Código Florestal, pela lei estadual, enfim, e que isso possa ser feito de maneira celere e segura por todos os proprietários e possuidores de imóveis rurais do Estado. O zelo com os recursos naturais garante benefício direto à produção agropecuária. Implica em reconhecimento sustentável do que é oferecido ao consumidor e melhores condições de investimento. E para o produtor de pequeno porte, a manutenção das áreas produtivas tem uma importância ainda maior. Se eles não conseguem dar continuidade a áreas que eles tinham aí o uso já consolidado, muitas vezes inviabiliza até a produção daquele imóvel. Muitos profissionais já receberam capacitação para auxiliar no cadastro de imóveis no Estado paulista. O sistema já conta com mais de 300 inscrições. Esses cadastros precisarão agora ser analisados e aí esses proprietários vão fazer a sua adesão ao programa de regularização ambiental. A expectativa é que o sistema esteja liberado ainda no primeiro semestre deste ano. Os proprietários rurais esperam pela oportunidade. A proteção do meio ambiente é um ato de amor. Então, com esse espírito que a gente procura levar esse legado ambiental de proteção dessa área de grande beleza cênica e de belos atrativos naturais para que as futuras gerações possam contemplar como nós contemplamos.